Apoio cultural, praticagem de São Paulo, segurança, proteção ambiental e tecnologia a serviço do Brasil. Praticagem do Brasil no rumo certo. Apoio institucional, Marinha do Brasil. Instituto Oceanográfico da USP. Professor Belmiro, existe algum outro projeto que o senhor avança por iniciativa própria? Sim, além dos projetos do Laboratório de Hidrodinâmica Costeira, cujos resultados de previsão, por exemplo, de correntes, ondas, marés, estão no site do meu laboratório, como eu mencionei anteriormente. Nós temos um site bem montadinho do laboratório. Eu estou também criando um blog para divulgar estudos sobre processos físicos dos oceanos e falar em geral sobre ciência e tecnologia do mar. O nome do blog, do site é Oceano Sem Limites. Ele ainda está em construção, mas eu acredito que no máximo em mais uns dois meses ele estará no ar. Para ishe ver, eu não tenho nada de attorney. Eu vou te acho. Eu vou te GC de